Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje, o que nós vamos fazer? Atendendo ao pedido do Arthur que não para de me encher o saco, nós temos que fazer... É playlist, chama? Você tá com vergonha de falar oi, Juliana? Tô. Então tá bom. Qual que é o vídeo de hoje, então, moçada? Sete atalhos que você não deve deixar de conhecer no Excel. Então, antes de tudo, senão a Juliana me enche o saco, o Arthur também. Dá like, clica na engrenagem, faz a puta que pariu e toque a vinheta. Vambora? Ou eu preciso refazer de novo? Quer que eu faça? Oi, eu sou o Botão. E esse é mais um vídeo do canal. Eu já tô na bala hoje, gravei meia dúzia de vídeo hoje de manhã. Matei o módulo. Aliás, estou gravando o curso de ferramentas do Excel. Em breve disponível, tem que falar o quê, Jul? Vai dar 10% de desconto para os 100 primeiros inscritos. Então, se você gosta do canal do Botão do Excel, entre lá onde que ela tem que entrar? Ou no direct do Instagram, ou no e-mail primeirapessoa.com. Vai aparecer em algum lugar, beleza? Podemos começar aqui, esse primeiro atalho. Primeiro atalho, não, é atalho? Sete atalhos. Primeira coisa que você não pode deixar de conhecer com atalho. Além de todos os atalhos. E qual é essa? Imagine que você não tem mais um mouse, segura aí, Juliana, e o seu mouse pad não funciona. O que você faz? Porra nenhuma? É claro que não, né? Veja bem, basta você vir aqui e apertar a tecla Alt. Olha lá que maravilha. Tem como você cortar para mim, Casey? Para eu conseguir ver o que eu estou fazendo? Obrigado. Olha lá, tecla Alt, olha lá que maravilha. Apareceu todas as opções ali em cima. E aí, Juliana, se você quer acessar a barra Fórmula, você clica no quê? No U. Está sem óculos, não enxerga porra nenhuma. Clicou no U. Olha lá que legal. Apareceu todas as opções. Para de mexer no mouse aí, caralho. Aí, deixa ele quietinho. Beleza, Casey, se você quer entrar na fórmula, no módulo de gerenciador de nomes, basta clicar no H, olha lá que maravilha, né? E aí, você pode, N, novo, e consegue mexer no famoso Excel sem precisar de mouse. Então, quando você não lembra o atalho e quer acessar a barrinha de acesso, basta você clicar no Alt e ir seguindo as opções que ele aparece. Beleza? Então, este foi o primeiro atalho. Qual o segundo atalho que nós não podemos... Devolve o meu mouse que você está mexendo na tela. Tô. Obrigado. Qual o segundo atalho que você não pode deixar ele conhecer? Ela não sai do celular. Imaginem que eu quero copiar e colar o mesmo conteúdo em diversas células de uma vez só, ok? Então, imagine que eu vou vir aqui, vou selecionar essa célula, vou selecionar essa célula, você seleciona quantas você quiser, certo, Juliana? E eu vou vir na última aqui, minha cara, Casey, e vou escrever assim, botão do Excel. Mas, querido, se você der um Enter neste momento, o que vai acontecer? Vai entrar botão do Excel apenas na célula G2. Então, o que você faz? Você segura o Ctrl e dá o Enter. Olha lá que legal, vai se fuder você que está editando essa bosta. Ele colocou todas as células que eu selecionei, ele colocou o mesmo conteúdo. Então, este é outro atalho maravilhoso que poupa trabalho quando você precisa inserir o mesmo conteúdo em diferentes células. Sempre precisa ficar colando, copiar e colando especial valores. Beleza? Vou apagar isso aqui para sair na tela, vamos para o próximo atalho, o terceiro pelas minhas contas. Eu acho que esse aqui eu já mostrei, certo? Minha cara, Juliana, que me filma nesse momento. Imaginem que eu quero gerar um gráfico, né, desta base de dados que está aí. Então, qual que é a primeira coisa que nós temos que fazer? Eu tenho que selecionar a minha base de dados. Qual que é o atalho que você precisa para selecionar toda a base de dados? Você dá o Ctrl T de total. Então, olha lá que maravilha, né? Ele seleciona toda a base de dados e esse é o nosso, é o terceiro, cantamos? Esse é o terceiro atalho que você não pode deixar de conhecer. E já que nós estamos com a base de dados selecionada, nós vamos para o quarto atalho. Imagine que eu estou vagabundo e quero plotar um gráfico nesta planilha. O que eu faço? Basta simplesmente você vir aqui, colocar um F11, eu acho que eu já mostrei isso antes. Você vem e plota o seu gráfico com apenas um clique. É lógico, né? Não vai esperar que ele vai sair extremamente bonitinho. Ele sempre vai vir com essa bosta desse barro aqui e aí você precisa ficar editando. Se você quer um gráfico de radar, é mais fácil você construir no braço. Certo, meu querido? Beleza, outra fórmula. Deixa eu sair dessa merda. Já que nós estamos falando em seleção, eventualmente você não precisa selecionar a sua base de dados como um todo. Então, o que você pode fazer? Vamos selecionar aqui, por exemplo, o fevereiro que está na célula C1. Como é que eu faço, Juliana, quando eu quero selecionar, por exemplo, apenas a coluna C que consta os valores? Não me venha aqui pegar e selecionar a coluna inteira, hein? A gente já viu no vídeo que vai aparecer aqui em algum canto que essa é uma puta de uma cagada dentro do Excel. Eu só quero selecionar a coluna C até C5. Então, olha só. Você vai apertar o Shift, o Ctrl e o para baixo. Olha lá que maravilha. Ele vai correr a seleção até o último valor da sua base de dados. É claro, né? Eu fiz aqui para baixo. Se você quiser Ctrl Shift para a direita, ele vai pegar todas as informações à direita. Ctrl Shift para cima, ele vai voltar para cima. Ctrl Shift para a esquerda, ele pega para a esquerda. Então, se você selecionar o Ctrl Shift, você consegue ir se movendo pela sua planilha sem a necessidade de ficar selecionando e com isso vai te poupar alguns cliques, meu querido seguidor. Vamos para o próximo que agora eu já perdi a conta e não sei qual que eu estou. É o sexto? Ah, esse aqui é maravilhoso, Juliana. Esse aqui, show de bola. Imaginem que você quer mover a linha C inteira, né? Do responsável do C. Você quer jogar antes do A ou quer jogar antes do B ou quer jogar ele para o final simplesmente. Como é que você faz geralmente, meu caro? Você vem aqui, certo? Insere uma linha, aí você pega o conteúdo desta bosta, dá um Ctrl X, manda aqui em cima, pega e exclui a outra linha para que as posições fiquem do jeito que você quer. Não é assim que você faz, Juliana? Então, beleza. Eu também fazia isso até algumas semanas atrás, onde eu aprendi este nosso querido atalho. Como é que você faz? Você vai selecionar a linha em questão. Que mova, é lógico, eu estou fazendo com a linha. Se você quiser fazer com a coluna, o problema é seu. Vai funcionar também. Beleza, Juliana? Então, em vez de você pegar e arrastar esta merda, você segura o Shift. Segurando o Shift, você pode pegar e arrastar ele para onde você quer. Automaticamente ele vai deslocar o conteúdo e aí você consegue posicionar. Beleza, eu vou fazer de novo porque a Juliana estava mexendo no celular e eu não viu. Vou fazer com a coluna agora. Segura o Shift. Eu quero arrastar isso para a primeira informação da base. Olha lá que maravilha, né? Que legal. Vai tomar no cu. Ele pega e desloca a célula para onde você quiser. Beleza? Puta atalho do cacete. Fala sério, porque eu não aprendi isso há 10 anos atrás. E por fim, o último, meu querido. Não é porque é o último que é o menos importante. Na verdade, eu já perdi a sequência. A Juliana falou para mim que era o último. Imagine que você está construindo uma determinada fórmula, como a que está aqui na célula. B7, olha que fórmula difícil, né? C2 mais C4 mais C3 mais C5. Na verdade, a somatória é daqui. Certo, Juliana? Eu consigo fazer essa daqui. Beleza. Imagine que você não está vendo essa planilha e você quer depurar esta fórmula. Você quer saber quem que é a C2, quem que é o C3, quem é o C4. Ou você quer saber o resultado de toda a fórmula. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, selecionar apenas o C4, né? Opa, vamos lá. Olha o dedinho da verdade. Você vem aqui, clica no F9, querido. Podia colocar os atalhos na tela, assim, conforme eu vou falando. Vai ter uma animação. Põe aí depois, banal, viu? Então, vamos lá. F9, olha lá que maravilha. Ele depura aquele valor da célula e troca a referência de célula pelo valor. Então, com isso, quando você estiver construindo aquelas fórmulas maravilhosamente grandes, que na verdade é uma bosta, que depois mesmo você entende, né? Você consegue pegar e depurar ela diretamente. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, imagine que aqui embaixo eu tenho um corresp pegando aqui, ó, os meses de janeiro, né? Então, a fórmula é um pouco mais complexa, por exemplo, não ficar tão chato. Eu quero saber o que é a célula A8, que eu não estou vendo, né? O resultado da célula A8. Você vem aqui, ó, F9. Olha lá que maravilha. Se você pegar de A1 até e der o mesmo aperto aqui, ó, tem que selecionar antes, viu? Não me adianta só clicar ali e achar que o negócio vai resolver. Seleciona e clica o F9. F9. Olha lá que maravilha. Ele já depurou a fórmula. É lógico, né? Olha o resultado daí, ó. Março, janeiro, fevereiro, ele coloca da forma com que o Excel está entendendo. Mas é um atalho para que você consiga depurar a sua fórmula e entender os valores, o que que eles querem dizer. Beleza? Prega o pau. Que espada e manda mensagem, inferno. Coloca isso, por gentileza. Porque só eu me fodo nessas edições. Ó, o Arthur chegou. Ah, que maravilha. Então vem cá, encerra pra mim. Então, galera, se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva no canal, dá like, manda pros seus amigos, sua avó, pra sua tia, que é muito importante pra o canal crescer. Mas fica aí que tem mais listas, né, botão? Tem mais listas. Se você quer saber quais são as maiores cagadas do Excel, por que você fala... Porque é meu estilo, não discuta com ele. Entendi. Eu não falo, olha só que legal. Se você quer saber quais são as maiores cagadas do Excel, clica aí, o link tá aparecendo, e continue, tem muito conteúdo legal nesse canal. Vai até pra aproveitar, Juliana? Já tô com o tetinho aqui, ó. Tiquiri, tiquiri. Tchau. 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 E aí